É meu irmão, tá achando que é brincadeira enfrentar os caras lá no Uruguai? Não é mano, o time do Penharol é um time muito forte, muito preparado. Aí é uma pressão absurda, sem nenhuma dúvida disso. E vamos que vamos. Salve rapaziada, aqui quem fala é o Guild West Games com mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo, se inscreve aqui no canal, hoje é o início da Copa do Brasil. E rapaziada, bora deixar aquele seu joinha mano, a meta é de 500 likes. E rapaziada, antes de começar com as perguntas do vídeo, ativem o sininho de vocês, tem gente que tá perdendo as notificações, beleza? Vamos para as questões né rapaziada, logicamente. A primeira vai do... Putz irmão, você perdeu. Eu gostei dessa, né, dessa sugestão sem nenhuma dúvida nisso. Podemos visualizar, eu tô pegando as dicas com vocês tá pessoal. Eita, cadê os nomes rapaz, cadê os nomes? User CG. Contrato Igor Vinícius para a lateral direita, uma ótima ideia também. Certo rapaziada, continue colocando seus... Brothers! Bom, meus brothers, vamos iniciar a Copa do Brasil. Rapaziada, provavelmente amanhã terá live aqui no canal às 18h30, firmeza? Vou marcar esse compromisso com vocês. E logicamente, vamos iniciar a grande Copa do Brasil. Estou copiando o estilo de jogo do nosso querido Gabriel Milito, certo? A gente tem que girar o elenco, o elenco tá um pouquinho cansado, é normal isso tá rapaziada, é super normal. Muitos jogos na temporada, então a gente tem que saber, como eu posso dizer, lidar né mano, com essa rotação de elenco. Eu acho que é muito importante a sua participação, justamente porque nós precisamos rodar o elenco rapaziada. Então a gente precisa de jogadores prontos para jogar aqui pelo Atlético Mineiro, beleza rapaziada? A gente tá tentando dar oportunidade na medida do possível, mas não tá fácil não né mano? Vamos lá, vamos fechar esse ataque aí por enquanto, enquanto a gente vai poupando os jogadores. Bem provavelmente o Bernard vai entrar no segundo tempo, você vê que o time tá bem desgastado. Jogar todas as competições não é fácil, beleza? Let's go baby! Olha aí meus brothers! Vasco e Atlético Mineiro, início da Copa do Brasil. Vai deixando aquele seu gostei, se inscreve no canal aí velho. Cola com nós mano. Bola, 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 bola rolando. Operou o Atlético já nos primeiros lances hein mano? Igor Vini, Igor Vini, ó, acabei de falar Igor Vini. Vem Arana, Arana, corta a bola pra dentro. Mano, a gente precisa de um elenco um pouco mais maduro né? Nesse meio de temporada. Fazer umas duas, três contratações inteligentes. Vem Lemos, Lemos, vamos. Caramba velho, tomou a bola da Arana mesmo, na boa velho. E vem trabalhando, Zarate. Pedala, com calma. Zarate tentando achar espaço hein mano? Solta a bola aqui no Igor Gomes. Igor Gomes, com muita tranquilidade. O Galo vai trabalhando, Jemerson. Jemerson, joga a bola no Batag. Dei a batalha no Igor Gomes. Igor Gomes, joga a bola no Zarate. Vamos Zarate, vamos Zarate. Vamos Zarate, joga a bola aqui no Guilherme Arana. Guilherme Arana, cruzou a bola pra trás. Nossa, foi muito pra trás velho. E olha aí mano, a gente tá atualizando as redes ainda né rapaziada. Tô vendo aí, tô vendo junto com o criador de redes. E eu vou fazer um vídeo essa semana aí pra comercializar. E você logicamente vai poder contratar a sua rede, beleza? Vamos trabalhar, com calma, Guilherme Arana. Muita tranquilidade. Igor Rabelo, solta lá a pelota. Vem Lemos. Toca a bola com o Arana. Vai lá, vai trabalhando rapaziada, vai trabalhando. Solta até achar o espaço. Ó, vai achar. Guilherme Arana. Olha aí o início da Copa do Brasil rapaziada. Vamos Zarate, vamos Zarate. Olha o Hulk. Caramba mano. E vem o Galo, o Galo tá mandando mesmo. Sendo em São Genuário o jogo. Vem Guilherme Arana. Corta a bola pra dentro. Solta aqui no Zarate. Zarate. Gira o jogo. O Galo manda na partida. Brothers de um lado e pro outro. Vamos Jamerson. Soltou aqui de novo o Pedrinho, Pedrinho no Hulk, Hulk. Bola no Pedrinho, vamos Pedrinho, vamos Pedrinho na batida. Apai do céu, mano. Tá difícil rapaziada. Vamos colocar o Palacios? Vamos colocar o Palacios? Depois a gente põe o Bernard. Colocar o Palacios pra jogar. O Arana sempre cansa. A gente precisa treinar muito o físico dele, velho. Tô com a bola. Pedrinho no cruzamento. Olha, olha. Esse cara tá em choque. Falando pra você. E o Bernard que acabou de entrar no lugar do Pedrinho. Irmão, solta a bola. Ai, mano. Maicon. Trabalhou e o Igor Gomes pegou. Vamos, Igor Gomes. Tomou a frente. Caramba, moleque. João Vítor. Maicon. Tá difícil, velho. Tá difícil, mano. A gente tá mandando, mas não tá conseguindo fazer o gol, hein, mano. Vem o Palacios. Tomou a bola na boa. Cruz acompanha a jogada. Irmão bate no gol. Sávio. Meu Deus do céu, cara. E vem o Vasco. O Vasco melhorou um pouquinho agora, hein, mano. Vamos, Bataglia. Volta, Zaratio. Volta, Zaratio. Vamos, Bataglia. Toma essa bola. Boa, Bataglia. Solta no Zaratio. Bola no Igor Gomes. É, meu irmão. Tá achando que é fácil, Igor Gomes. Nossa, ele corre igualzinho, mano. Igão doido. Olha aí, soltou. Bernard. Vamos, Bernard. Vamos, Bernard. Solta aqui. Zaratio. Vem o Galo. Olha o Palacios, brother. Vamos, Palacios. Tomou a frente, hein, mano. Tomou a frente. Palá... ... ... ... ... ... ... Vamos, joga a bola pra frente rápido, senão vai acabar. Solta. Na arena, fi. MRV, esquece. Esquece. Agora vamos para Libertadores, né, mano. Penharol e Galo. Rapaziada, vamos pra cima. Vamos jogar aí contra o Penharol, mano. Lá no Uruguai. E se a gente sair com a vitória... ...Vabri Vut, meu parceiro. Estamos classificados pra próxima fase, né, mano. É, bom. Ah, cara. Se você quer fogo de jogar nesse sistema, a gente precisa de mais zagueiros, mano. O Alan Franco faz essa pra nós, né. Igor Gomes, Arati, tá um pouquinho cansado, tá vendo? Põe o Otávio aqui. Deixa eu ver quem pode nos ajudar. Deixa eu ver... Sarávia. Deixa eu ver o Paul Bernardo no lugar do Pedrinho. Aqui. Aí o Batagra vem aqui. Nossa, o Pedrinho no segundo tempo vai ficar com o meu parceiro. O quê? Deixa o Sávio descansar pra ele entrar 100% no segundo tempo. Esse é o time que vai enfrentar o Penharol. Let's go! É, meu irmão. Tá achando que é brincadeira enfrentar os caras lá no Uruguai? Não é, mano. O time do Penharol é um time muito forte, muito preparado. Aí é uma pressão absurda, sem nenhuma dúvida disso. E vamos que vamos, meu parceiro. Tá ligado? Let's go, baby. Bola rolando! O Penharol trabalhando com calma. Vim Bernard joga a bola no Gemerson. Gemerson, olha. Olha, boa, Batagra. Batagra já gira a pelota ali no Guilherme Arana. Guilherme Arana. Vamos, Hulk. Olha, joga a bola no Hulk. Se o Hulk tomar a frente, você tá ligado? Hulk. Tomou a frente o Hulk! O goleiro não deu bote, né, mano? O goleiro não deu bote, velho. Lá da mãe não deu bote, velho. Cruzou a bola, Hulk. Olha aí de novo. Joga a bola pra dentro. Batagra, Batagra no Bruno Furtes. Olha, subiu mais alto. Aí não tem como. Bruno Furtes, o melhor zagueiro do Galo, hein, mano? Nossa. Só porque eu falei. Mas o importante é que ele desarmou o cara, mano. Ele desarma muito, mano. Ele desarma mais do que policial, rapaz. Olha aí de novo. Vem aqui pelo cabo de ataque. Solta. Penharol vem. Penharol tá aí brigando pela liderança. Mas a gente tá muito bem em caminhar. Acho que o empate... Ah, é. O empate coloca a gente na próxima fase já, mano. Viu? Só o empate classifica nós. Mas a gente quer classificar em primeiro, parceiro. Olha aí, mano. Ah, o Bruno Furtes sobe a bola. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, velho. Vem, Bruno. Joga a bola. É, rapaziada. Tá mais ou menos o jogo, hein, mano. Vamos, Alan Franco. Solta lá a pelota aqui. Arana. Bola notável. Vamos, Atlético Mineiro. Olha o galo doido. Paulinho. Paulinho. Vamos, Hulk. Se movimenta, Hulk. Bola no Arana. Arana. Arana no Hulk. Hulk. Olha aí na batida, Hulk. Travado. Igor Gomes tira a zaga. Bataglia. Muito bom, Bataglia, velho. Soltou no dois. Vai. Aquela. Aquela. No Bataglia. Bataglia. Soltou. Ah, não é possível. Não, 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 não. Ah, não. Por que ele não tocou ali do lado? O que foi isso, cara? Calma o Arana. Jogou a bola no Paulinho. Vem o Paulinho. Calma o Paulinho. Paulinho. Olha o Arana. Passou, fi. Hum, foi bem demais, cara. Caramba, o Paulinho não tá numa boa fase aqui, né, cara? Olha aí, jogou. Vamos, Alan Franco. Tomou de novo. Caramba, deu certo duas vezes pros caras, mano. É inacreditável, mano. Vamos, Bruno. Você não pode errar esse bote. Ai, caramba, vamos lá. O Bataglia. O Bataglia é bem demais. O Peñarol marca muito forte, rapaziada. O Bataglia lá, tô falando pra vocês. O Peñarol marca muito forte, rapaziada. Cobriu o Bataglia. Vamos, Bataglia. Matheus. Meu Deus, e vem o Otávio, véi. Jesus amado. Que jogo ele fez. Sanches. Carlos Sanches. Caramba, ele tá no Peñarol, véi. Não sabia não. Cortou ali no... Ele é uruguaio, né? Olha o Otávio. Não. Pelo amor de Deus. Na trave. Isso aí ali. E vem Sarávia. Já joga a bola no Paulinho no primeiro lance. Vamos, Paulinho. Olha o Sarávia aqui. Tá com saúde o Sarávia, hein? Soltou. Olha o Igor Gomes. Igor Gomes! Se fosse um canhão, terá caixa. Quem cansou aí? Otávio. O Pedrinho pode querer jogar na minha ali. Solta a bola aí. Vem Sávio. Sávio no Hulk. Hulk cruzou. Olha o Igor Gomes sozinho, mano. Caraca. Tô com a bola. Igor Gomes. Bola aqui no Paulinho. O Paulinho. Caramba, velho. Hoje é o vídeo de perder gol, hein, mano. O que esguila como os times estão perdendo gol aqui, velho. Caramba. Mais um 0x0. Fela da mãe, viu, mano. Segue 0x0. Family. Tá difícil demais, rapaz. Pelo amor de Deus recuperou. Vamos, Scarpa. Vamos tirar esse 0x0 do placar. Bola aqui de novo. Olha isso, mano. O cara deu o carrinho no meio do passe. Paulinho. Ah, tá bom. O 0x0 não é o mau resultado pra gente, né, cara? Pensando em tabela e o Hulk vai pegar, hein. E o Hulk vai pegar, hein. Olha, mano do céu, cara. Carlos Sánchez. Tomamos. Tomou na boa. Hulk. Jogou no Hulk. Hulk. Vamos, Hulk. Caramba, moleque do céu. Bom, estamos classificados. Vamos ver a classificação aí, velho. É, meus brothers. Estamos classificados, né? Em primeiro, né? Olha, é verdade. Estamos classificados em primeiro, mano. Que beleza, rapaz. Pode poupar na última rodada, né, o time, né? Vamos jogar agora o Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Estamos muito bem aí no Brasileirão aí depois de alguns jogos. A gente melhorou bastante, né, rapaz? A gente tava numa fase horrorosa, mas agora melhorou. Não, pô, uniforme número um, né, pô? Uniforme número um. Galo contra o Juventude. Deixa eu dar uma bizoiada aqui nesse time. Ah, o Hulk tá cansado. Deixa me ver. Barana. Beleza. Esse é o time que vai enfrentar o Juventude. Let's go! É, meu irmão, Juventude do Nenê com 96 anos. Nenê ainda joga futebol, meu irmão. Em alto nível, hein? Que beleza, hein, parceiro? Opa, vamos, né? Vamos que vamos. Bola rolando. Recuperou a Arana no primeiro lance. Vamos, Arana. Recuperou. Soltou Paulinho. Golastou. Caramba. O que não saiu o gol no jogo inteiro sai no primeiro lance do jogo. Boa, Paulinho. Bela jogada de Guilherme Arana. Guilherme Arana. Ó, Paulinho sozinho. Caramba, meteu no ângulo, hein, velho. De tanto que nós não faz gol do negócio, sai igual agora, meu irmão. Ó, olha que chapada, meu parceiro. Ó. Bola no Arana, Arana no Zaratio. Bola no Arana, Arana. Nossa, Arana não para de correr um minuto, por isso que ele cansa. Solta a bola, vamos parar de dar a Elinho aqui, velho. Vamos lá, vamos tentar subir na tabela. Vem Arana, Arana. Solta aqui, não tá impedido não, irmão. Estão chegando com muita facilidade, hein. Estamos chegando com uma facilidade absurda. E vem aqui Sávio, cruzou lá a pelota. Olha o Igor Gomes de cabeça, soltou aqui de novo. Paulinho, Igor Gomes. Afasta a zaga de qualquer maneira. Dominou no peito o Zaratio. Zaratio. Olha aí, calma, Fioti, calma, Fioti. Toca a bola, Arana. Arana no Igor Gomes. Igor Gomes, o time do Galo. Tá encaixado, rapazinha, tá encaixado. Vai, é essa. Caramba, o Juventude tá tocando a bola aqui. Nós estamos só correndo atrás dos caras, velho. Vamos bater, ele atentou, tomar o Nenê. Caraca, velho. Jogou futis. Olha lá o jeito que o Everson sai do gol, mano. Nossa, olha. Cara, o lugar tem um negócio, cara. Por que que ele saiu do gol desse jeito, rapazinha? Por que, mano? Arana. Arana, acompanha aí, Gorgomes. Acompanha aí, Gorgomes. Caramba, velho. Pô, a gente tá deitando na partida do nada. Para de jogar, mano. Vai, tira a bola daí. Vamos, Zaratio. Tomou. Boa, Zaratio. Tomou na boa. Acompanha, Paulinho. Você tá de sacanagem, Paulinho. Você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Não é possível você, Paulinho. Vou te negociar, truta. Não é possível que ele tá forçando a negociação, mano. Segundo tempo, rapaziada. Vamos lá, mano. Bataglia. Mano, o time jogou bem aí. Tomamos um... A gente sempre toma uns gols nada a ver, né, cara? Às vezes o time trabalha se fala, cara. O time trabalhou bem a bola, né? Olha o Pedrinho. Caramba. Agora o Juventude virou o Real Madrid, velho. Vamos, Igor Gomes. Caramba, mano. Começou bem pra caramba, velho. Vem Lemos. Que isso, mano. Que isso. Boa. Arana, já levou lá a pelota. Solta. Um, dois. Vai, Arana. Vai embora, vai embora, vai embora. Corta. Cortou. Soltou a bola. Dá o... Ah, mano. Caramba, velho. Não é possível ter que mexer, velho. Que isso. O time começou mó bem, mano. Do nada, velho. E vem o Galo de novo. Solta ali no Paulinho. Paulinho. Toma a frente. Vamos, Paulinho. Olha o rebote. Sávio. 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 Tá lá, meu parceiro. Dois a um. Vamos, pô. Mela jogada do Paulinho. O Arana não tá aguentando mais. Deixa eu colocar o Scarpa, mano. Boa, Sávio. Dois a um pra nós, pai. Vamos pra cima. Soltou o Paulinho. Resolveu jogar depois da bronca. Olha o Paulinho. Toma a frente. Vamos, Paulinho. Olha o gol do Galo. Boa, Sávio. 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 Boa, Sávio. Até pensei em chutar. Eu falei, mano, ele tá numa má fase. Se é o Hulk, eu chuto no gol. Aí eu vi o Sávio sozinho. Falei, o quê, mano? Falamos Sávio. Três a um nós, mano. Três a um nós. É do Galo. Vamos aqui. Vamos. Fica o Otávio. Vai. Ó, essa é visão de jogo. Se é o Hulk, eu amasso o goleiro aí. Putz do Nis. Mas como o Paulinho não tá numa boa fase, né, mano? Fica o Otávio. Três a um pra nós. Foi. Pedido. Colocar o Rubens. Rubens tá fazendo essa boa pra nós aí, né? No lugar do Lemos ali pela esquerda, né? Tá fazendo a boa pra nós. Vamos, Rubens. Solta a bola no Scarpa. Scarpa. Caramba, mano. E olha o Juventuri, mano. Caramba, o Juventuri tem uma boa troca de passos. Apesar de dar três a um pra nós. Que não saiu o Rigol no vídeo, saiu agora nesse jogo aqui. Aí tem que ser nós. Os dois olhando. E eu apertando ele um e os dois olhando. Três a dois. Os dois olhando, ó. Ó o replay. Ó, eu cruzei apertando ele um pra um dos dois ir. Ó, os dois ficam só olhando. Ó, que legal. A maravilha, né, filho? É óbvio que tá impedido, né, mano? Tá, merda, viu, mano? Não tem paz. Quando a gente achou que ia ter paz, não tem. Paz não existe. Paz não existe. Tira a bola. Olha aí a bola. Vamos, filho. Vamos, vamos. Leva a bola daqui, Pedrinho. Vai, mano. Leva a bola daqui. Se ele tomar a bola, dane-se. Cortou. Falta. Acabou. Vencemos. Vamos ver as classificações. Nós seguramos. Tá belo, hein, mano? Mas tá indo bem no Brasileiro, cara. Hum. Tá indo bem. Não é café, não. Não toma café, não. É pouca zero. Não tome pouca. Toma água. Bom, meus brothers, vamos finalizando, né, mano? O vídeo, o Galo, melhorou bastante no Brasileiro, né? Com essa vitória aí, né, cara? A gente tinha empatado bastante no começo, mas agora tá tranquilo, rapaziada. Já estamos na sétima colocação, brigando, inclusive, pelo título. Até a próxima, rapaziada. Amanhã tem mais três jogos no vídeo. Tô tentando manter de média, hein, mano? Deixa o seu joinha super importante e vamos que vamos.